Música Eu tinha fechado aqui, ó Vamos ver, o que tem aqui de novo? Por que? Eu podia ter fazendo, fazendo, entendeu? Fazia e fazia, me engoçava Aqui? Aqui a gente tá fazendo, é um armário Por que que ela... Você sabe o que tá fazendo? Olha aí, olha Aqui ele só emmaçou Tá tudo emmaçadinho já É As prateleiras Aqui no banheiro A mesma coisa, na verdade só fechou Né, tudo Também só fechou Tudo Só tá pra cozinha mesmo Trabalhando bem a cozinha Ah, fez aqui o buraco Que não tinha feito Ali é pra puxar Pra gente botar as luzinhas Dentro da sanca Isso Tá, tá, tá ficando Gente, ele vai ficar bem grandinho, né? Olha lá Olha o tamanho dessa janela, gente Vou desculpar nada Adora me atrapalhar Olha aqui, gente Adora Gente, tudo bem? Tô vindo aqui na obra Hoje é dia... Quatro? De setembro E vamos ver Eu vim aqui... Hoje é... Hoje é quarta-feira Eu vim aqui segunda-feira, eu acho Não deve ter muita coisa, né? Bom, mas se eu tiver eu vou mostrando tudo pra vocês Tá? Agora a gente tá vindo aqui na obra Até porque o rapaz tá precisando de coisa Então meu marido ali, ó Pega aqui pagar Porque a gente fez tipo assim Tudo que ele precisasse Que ele poderia vir aqui E depois o André acertava, né? E aí a gente tá aqui pagando ele E vamos lá na obra Então eu vou mostrar tudinho pra vocês Tá? Fica bem bonitinha essa obra, gente Ah, porque tu comprou lá, né? A vacina que ele falou A gente botou aqui a janela André, um beijão? Não veio não Não veio não Não veio tá... Não tá muito veio não Não? Por quê? Pra fazer uma janela fechada Pra fazer uma janela Ah, tá aí agora pode Se vir aqui, você não vai... A gente tá dentro aqui, ó Ah, é só acertar ali a janelinha Gente, agora a gente que a gente Só vai realmente ver mudança Só... Ai, poeira que entrou aqui Nossa Não teve muita mudança Só ele... Porque também a janela dá um trabalho, né, gente? Ele já rasgou Colocou a janela mais baixo Porque a gente vai mudar tudo Olha a cama que era a janela Era aquela ali, ó Tá deitada Tá novinha Mas a gente vai botar tudo Olha como venta aqui, gente Aqui é muito... Olha isso Eu vou mostrar pra vocês A montanha Olha a montanha Aqui é o presídio, tá vendo? E a vila E ali o presídio, gente Eu morei tantos anos aqui Sem problema nenhum A gente não consegue ver nada Tá muito... Muita... Mas aqui é terra de Malboro Sempre foi assim Como é que eu tô? Muito frio aqui Então, é isso Não foi muita mudança É isso aí que vocês viram Pra partir pra... Começar a colocação Não, a hora é para cortar o marmo branco Ou o granito? Não, ali é o marmo Começar a colocação Mas precisa, se demoração Aí foi recomendado É Aí é Só quinta-feira Mas vamos lá Gente, a gente veio aqui na obra Gente, olha como que já tá ficando Olha isso Já tá dando vida Tá dando vida Tá bonitinha Viu, amor? Como uma faixinha menor assim Ficou mais bonitinha Então, gente Tô vindo aqui na chatuba Pra resolver os negócios Gente, o banheiro daqui é tão fofinho Tô bonitinho também, né? A gente trabalha com isso Tem que ser lindo Eu vim aqui pra trocar algumas coisas Comprar algumas coisas Lá pra obra Então, minha gente Olha isso A minha cozinha Lá da minha cozinha Mas que a gente vai alugar, né? Vai ser essa daqui, ó Essa daqui Vai ficar linda, gente Vamos fazer com porcelanato Vai ficar muito linda Ela é toda lisinha, tá vendo? Não tem nada Essa daqui já tem uns negocinhos Essa daqui é parecida com a da minha casa Eu gosto assim, mais lisinha Linda, né? Gente, bom dia Hoje a gente veio aqui pra pegar as coisas, ó Portas, janelas, tudinho Só estamos esperando o caminhão do nosso amigo chegar aqui pra levar tudo Estamos aqui, ó Só estamos esperando o caminhão chegar pra poder Porque ela já liberou tudo, gente Tudo embalado Tô no caminhão, já estamos partindo Hello, hello Já saí de lado dos vidros Já estamos aqui Olha como é que está, gente Tá dando cara de departamento bonitinho Já tá dando, já O teto ainda tá assim, ó Mas fica todo bonitinho, gente Eu também vou botar gesso Vou rebaixar aqui Aqui eu não vou rebaixar Por conta que a gente quer botar varal de teto Então não dá pra rebaixar Mas aí eu vou pintar tudo de branquinho Vai ficar lindo, gente Olha como ficou grande, gente A lavanderia Aqui onde tá aquilo ali, vocês lembram, né? No outro vlog Que era a pia da minha avó A gente mudou a cozinha daqui pra cá Pra copa, como a gente chamava Porque na verdade a cozinha Na realidade sempre foi desse lado Entendeu? A cozinha sempre foi daqui Minha avó que decidiu trazer a cozinha pro lado de cá E aí a gente agora voltou ao original Como que era de verdade E a gente acabou baixando também a janela E já deu uma claridade maravilhosa Olha isso Aí aqui a gente vai botar o tanque Ali a máquina de lavar Armário que o meu marido vai fazer Pra deixar aqui tudo bonitinho Gente, nem parece, né? Já tá dando cara, assim Muito feliz por isso Ai, eu tô apaixonada pelo tamanho da janela Que já deu uma diferença Hoje chegou a janela já Tudo bonitinho Mas eu acho que a gente vai até contratar o cara que coloca Pra vir botar a janela Tá tudo maneirinho Aí aqui o tanque A gente vai fazer esse amaro imenso Vai ser maravilhoso pras pessoas, né? Porque vai alugar Olha como é que ficou, ó Fechou tudinho Ficou bem legal Ai, gente, tô adorando Vai ficar lindo Quando tiver tudo bonitinho assim, ó Na lateral já também, ó Ficar prontinho Vai ficar tudo muito legal Daqui, ó Você vê daqui pra lá Que bonitinho Olha aí, a gente tá chegando os vidros É isso, gente Eu vou tô do outro lado Tá ficando bonitinho Tá ficando muito bonitinho, gente Olha a amplitude que dá o branco, né? Ali é que a gente vai fazer instalação Aí, ó Gente, tá tão alto Passar a mão Aí já tá imaçando tudo Daqui a pouco ele vai pintar A sanca aí Ele já tá imaçando tudo Aqui ele já fez alguma coisa Botou a caixinha Só isso A gente piscou o olho Nesse homem que faz isso Fez esse lado aqui todinho Sozinho Rapidinho Só pra apoiar Não tem nada demais Vai ficar feio, não? Não Tô vendo aqui na obra Olha como é que ela já está Olha Deu outro zoom Aí já preparou pra colocar as janelas A gente deu Tá outra cara, né? Vocês estão conseguindo ver, né? Tô atualizando vocês Daí aqui ainda tá assim Mas já começou É que não Acabou esse piso Eu tive que ir lá na chatuba Comprar Mas chegou lá não tinha Vai chegar acho que amanhã Aí aqui ele já preparou também Pra fazer a janela Tá ficando muito bonitinho Muito bonitinho Tá vendo? Ó Tá muito legal Aí aqui como a gente já falei pra vocês, ó Aí vai vir a pia Tchau Tchau Tchau